Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês. Estou muito feliz em encontrá-los mais uma vez. Eu sou homem, negro, visto uma camisa preta, golem V. O meu cabelo é raspado máquina zero. Eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, uso aparelho nos dentes e estou sentado em um ambiente em que atrás de mim, em torno de branco e azul, há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E hoje, pessoal, a gente vai retomar a nossa conversa sobre os regimes totalitários que aconteceram na primeira metade do século XX. A gente já falou sobre o socialismo da União Soviética, a gente já falou sobre o fascismo italiano e hoje a gente vai dar seguimento à aula falando sobre o nazismo da Alemanha. Na tela vocês têm minha apresentação, Danilo Fé, professor de História, na Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho e o meu e-mail também está apresentado lá. Então, gente, a aula passada a gente conversou sobre a Revolução Russa e o fascismo italiano e hoje vamos falar do nazismo. Eu lembrei a vocês que esses movimentos todos se caracterizavam por serem governos centralizados, autoritários, centrados na figura de um líder, seja ele o Mussolini, seja ele o Hitler, seja ele o Stalin, que dominava a sociedade de um modo autoritário, de um modo centralizado, nas formas de uma ditadura. E hoje a gente vai falar do nazismo alemão, que talvez seja o exemplo mais famoso, o exemplo que a gente mais lembra quando fala de um regime autoritário. Eu acredito que, na nossa memória, a gente, quando pensa em ditadura, vem sempre a imagem, vem sempre à mente a imagem do Hitler. Bem, vocês estão lembrados de que a Alemanha é a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra onde o Hitler também lutou. E nesse processo de fim da guerra, a Alemanha passa por uma revolução, o governo do imperador que lá havia, ele é derrubado e assume um governo com viés mais social-democrata, que assina o tratado de paz, tratado de paz que é muito duro com a Alemanha e acaba sendo o lado derrotado na guerra. Bem, esse governo que assume social-democrata, ele era contestado por todos os lados. Tanto à esquerda, havia um movimento socialista que criticava com muita dureza esse governo, e tentaram até dar um golpe, derrubar, implantar um comunismo na Alemanha, como havia também pela direita uma crítica nacionalista muito forte, que dizia que a Alemanha tinha sido humilhada no tratado de paz e que era necessário que ela se organizasse para um revide. A gente vai falar disso com mais profundidade mais à frente, mas isso é importante já estabelecer aqui. A sociedade alemã, o tratado de paz que determinou o fim da Primeira Guerra Mundial, ele é duro com a Alemanha e isso leva a um sentimento muito forte de revide, um desejo muito forte de que os alemães pudessem retomar o poder. E é baseado nesse desejo que surge e acende ao poder a figura do Adolf Hitler. Mas é importante a gente falar também da questão econômica da Alemanha. A Alemanha vivia, tinha perdido a guerra, tinha todas essas questões políticas que eu estou colocando, mas também tinha uma economia desastrosa. A inflação alemã era muito severa. Se vocês procurarem depois na internet inflação alemã, inflação alemã, pós Primeira Guerra Mundial, algo assim, vocês vão ver. Há imagens de senhoras indo fazer feira com o carrinho de supermercado, já cheio de dinheiro, de tão desvalorizada que era o marco, a moeda alemã. E é nesse contexto que o Hitler aparece chamando o povo alemão a se unir no sentido de uma revanche, de uma vingança, de unir a nação no sentido de uma nova guerra na qual a Alemanha poderia tentar se recuperar do que ela tinha perdido. Quem era Hitler? Hitler nasceu na Áustria em 20 de abril de 89, em 1889. Como eu estou colocando, ele era veterano da guerra e ele tinha uma visão de mundo que se estabelecia por alguns princípios. O primeiro princípio era o nacionalismo racial, radical e racial. A visão de Hitler, a nação alemã compunha uma raça, uma raça ariana, sim, raça. A gente sabe que isso é errado, quem tem raça é cachorro, mas ele via as coisas assim. Ele achava que havia uma raça ariana na alemã e, nacionalista como era, ele achava que essa raça ariana, raça alemã, ela tinha uma missão de governar o mundo. Bem, também havia no pensamento dele, na visão de mundo dele, um pensamento extremamente, uma visão extremamente negativa em relação aos judeus, que ele via como impuros e inimigos naturais dessa raça ariana. E havia também a compreensão de que a propaganda era uma ferramenta política fundamental para que o governo se estabelecesse. E com Mussolini, Hitler era um excelente orador. Bem, ele tenta tomar o poder em 1923, através de um golpe de Estado, não consegue, e ele só consegue chegar ao poder mesmo em 30 de setembro de 1933, 30 de janeiro de 1933, quando ele é chamado para organizar um governo na Alemanha. Bem, ele, com muita habilidade, consegue, passo a passo, centralizando todo o poder na Alemanha na mão dele, ele passa a ser não mais um chanceler, um primeiro-ministro, mas ele passa a ser a verdadeira representação do Estado alemão, o grande líder da pátria. E ele, nesse contexto, começa a estabelecer os seus princípios. Ele tinha um aliado muito próximo a ele, que era o chamado Joseph Goebbels, que era o responsável por toda a questão da publicidade e da propaganda. Goebbels é muito conhecido, porque se atribui a ele aquela frase uma mentira repetida mil vezes pode ser verdade. E ele era um comunicador muito bom. E ele consegue, na década de 30, organizar todo o esforço de propaganda que, acho que até hoje, faria inveja a muitos publicitários. E ele consegue convencer, através de uma propaganda muito meticulosa, boa parte da população alemã, quanto aquela visão de mundo que Hitler tinha. E eles se engajam nisso, nesse processo da doutrinação, da repetição, de um grande sistema de comunicação de massa que fizesse o povo alemão ter acesso às ideias de Hitler e não só ter acesso, mas também convencer o povo alemão nem que, para isso, as mentiras que se contassem tivessem que ser repetidas mil vezes. Além da propaganda, também se estabelece um Estado extremamente policial na Alemanha, onde qualquer crítica, qualquer questionamento era reprimido com muita força. E nesse clima de nacionalismo, de totalitarismo, acaba havendo engajamento da população, nesse sentido de entender no Hitler como um grande líder, comprar a ideia dele e levar isso ao nível da violência. E aí eu sinto necessidade de voltar agora àquilo que eu falei na aula passada, à renúncia daqueles ideais lá da Revolução Francesa, lá do iluminismo, de que a racionalidade deveria ser a melhor forma de resolver os conflitos. A gente vê aqui já essa renúncia, a gente vê a leitura de que é a brutalidade, de que é a força, de que é a violência, de que é através do grito que as pessoas deveriam se estabelecer. Um culto pleno à brutalidade, ao militarismo, à violência, em lugar do apreço pelo diálogo, pela democracia. E é essa a grande marca do nazismo alemão, do fascismo. O socialismo não, o socialismo soviético ainda pensa, ele ainda defende a racionalidade, mas esses dois se caracterizam muito por isso. Certo, gente? Bem, seguindo em frente, o que a gente estudou? A gente estudou a Revolução Russa, como eu mostrei para vocês, como os comunistas acabam tomando poder na Rússia e implantando lá um regime socialista. Eu falei sobre o fascismo italiano, que é a implantação de um regime autoritário baseado na figura do Mussolini. E agora eu falei sobre o nazismo alemão, que é a forma do regime totalitário que existiu na Alemanha, baseado principalmente na pessoa do grande líder deles, que era o Adolf Hitler. E agora o que faremos? Bem... Agora é a hora da atividade. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente conversar, para a gente comentar e para a gente revisar o que a gente estudou. Bem, a primeira questão é essa aí. Qual a razão do colapso do governo czarista russo em 1917? Bem, a razão do colapso desse governo tem a ver com o descolamento que ele tinha em relação à demanda popular, né? O povo queria comida, o povo queria sair da guerra, o povo queria um governo que se centrasse nos problemas da Rússia, enquanto o Kizar oferecia uma ditadura que estava totalmente envolvida com a Primeira Guerra Mundial e que era incapaz de lidar com os problemas concretos da população russa. Como os líderes soviéticos viam a posição da Rússia no mundo? Bem, eles viam a Rússia como uma nação que tinha a missão de dar o exemplo do processo de construção do socialismo, que o socialismo não era só algo a ser construído na Rússia, mas que deveria ser construído no mundo todo. E a Rússia seria a primeira nação a experimentar esse processo. E a Rússia teria a lida natural dessa implantação do socialismo no mundo. Como Stalin justificava a sua ditadura? Stalin justificava a ditadura dele alegando que era necessário para o socialismo, para a industrialização do país, essa centralização. E quem se opunha a ele, ele apontava como inimigo do regime. e inimigo da igualdade. Quais as principais características do fascismo? É aquilo que eu estive mostrando para vocês. Uma ênfase grande na comunicação de massa, um nacionalismo muito forte e a figura do líder que não podia ser questionado. Quais eram os elementos principais da visão de mundo do Hitler? Era o racismo, o racismo imbuído de nacionalismo, que supunha que havia uma raça ariana na Alemanha destinada a dominar o mundo, a crença que a propaganda era fundamental para construir o governo e a crença de que os judeus seriam os inimigos do povo alemão e que, portanto, deveriam ser desprezados. Bem, para aprender mais, gente, tenho uma dica para vocês. Essa história em quadrinho aqui chama Superman entre a Foice e o Martelo. É uma história em quadrinhos da DC que eu acho que é um dos melhores HQs que eu tive contato com na minha vida. Ela cria uma história alternativa na qual o super-homem, ao invés de descer nos Estados Unidos, a nave dele cai na Rússia. E aí o super-homem acaba crescendo na União Soviética socialista. E aí ele interage com Stalin. É muito interessante. Quem não quiser, não tiver acesso à história em quadrinhos, ela já foi filmada, tem uma animação também que não é muito difícil de achar. Então, minha gente, eu me despeço por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham me entendido bem. E é isso. Essa foi nossa aula de história. Meu e-mail está na tela. Muito obrigado e tchau.